Para quem entra no portão, nós estamos no lado direito. Começa o jogo, Pomerode toca a bola. Pomerode tocando a bola, Gerson tocou. Na direita, a bola vem agora, cruzada lá para a boca. Lugou a zaga, afasta para a linha de fundo. Valeu tudo, a jogada está valendo, vai partindo o Dennis. Abriu, vai marcar. Gol! Gol! Gol, Pereira para o FPL de Noial. De 48 centésimos, vai apertar. Termina o jogo. Vitória apertada da equipe do FPL pelo placar de 1x0. 1 para a PFL, gol marcado pelo Pereira. No finalzinho do jogo, 0 para Pomerode. Daqui a pouco, tem Vasco, Tadei Plus, com reportagem, tudo contigo, Pelo. É verdade.